Praça Seca, é uma área muito tensa do Rio, né Thaís? Área muito tensa, muito povoada, fica na zona oeste do Rio de Janeiro, inclusive essas comunidades que vivem em guerra, Batomux, Morro da Barão, elas têm uma disputa de controle entre milicianos, que ficam ali estorquindo os moradores, os comerciantes. O melhor que eu ia ganhar agora, segura a tropa do Ursa. Porra, é a tropa do Ursa, ô cuzão. Comando vermelho nessa porra. É o Barreta, porra! A voz que não acha o morador. Partiu um monte, pesadão, pronto pra botar pra fuder. Uns gritavam Urso, outros MRT. Passa a secar no mar, pros Criador, Minô Morrão. Nescau e o Pelicano, Robinho e o Faro Bom. Dois Peputão, Tiriça, Dentinho e o Gadernal. Martinho, Tadjaer, Léo do Complexo de Fala. Regão do Iraque, Baquiô, Casato do Quebeco. Caolho e o J1, fez ele escorrer com medo. J2 e o PTK, de Manaus, Dente de Ouro. Fiel falou, tá dois, dominamos o morro todo. Ei, Danova. Ei, Leozinho. Ei, bode. Pronto, GG. Formou o tiroteio. Conexão, que botou pra fuder. Tropa do Urso e do MRT. Toca a reta, porra! Conexão, que botou pra fuder. Tropa do Urso e do MRT. Pela visão, Lucas Favozinho no YouTube, é outra parada, entendeu? Desce do muro, se nóis não vai derrubar. Vá pro cotalho, sai no quebra-chama do apá. Só convocar o maluco, louco, tiroteio. Caolho, filho do original, filho do bombardeio. É, tchete, a tchete, cara, cara, reboco caindo. Bista regadio, mana, mana, agora tá fluindo. E quem roubou no radinho, tá se escondendo. Viu que o papo era retão e tá acontecendo. Escuta o barulho dos reggae no bequista lando. Se dominou, tá dois e a tropa tá chegando. Aquele vídeo no alto, pra desfrutar com os parceiros. Acabou o esculacho, tá tudo vermelho. Aquele vídeo no alto, pra desfrutar com os parceiros. Acabou o esculacho, tá tudo vermelho. Acabou o esculacho, tá tudo vermelho. Acabou o esculacho, morador. Escria voltou, pô. Escria tá de volta, pô. Conexão, que botou pra fuder. Tropa do Urso e do MRT. Eita, conexão, que botou pra fuder. Tropa do Urso e do MRT. Tropa do Urso e do MRT. Acabou o esculacho, morador. Porra, sopa de muito, tigão Vamos na rede, essa porra Vamos na rede, essa porra